Fala galera do meu canal, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells Hoje trago pra vocês aqui o arco do atirador misturado ali fazendo uma dupla com o arco do Yumi Isso aqui fez uma dupla bem interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas antes, queria agradecer aí aos heróis desse canal aqui, que são os membros Se não fosse por vocês, provavelmente esse canal aqui não estaria mais ativo, né velho? Eu já teria saído daqui faz tempo, vocês ajudam muito esse canal, então queria agradecer muito a você E se você quer ajudar e fortalecer esse canal aqui, além de se inscrever e deixar o like pra fortalecer Torne-se membro, você tem acesso a segurinhas, você tem acesso ao WhatsApp dos membros Pra trocar uma ideia com a gente lá, beleza? E o mais importante é que você ajude esse canal a se manter vivo, ok? Então, obrigado pela força aí dos membros Se você quer montar um PC de qualidade também, link na descrição da loja do jogador A melhor loja gamer custo-benefício pra você montar o seu PC E poder jogar os jogos que eu trago aqui no canal Dead Cells, poder jogar as atualizações antecipadas, né? Os betas, etc E os mods também que são bem legais Mas enfim, vamos falar dessa build aqui Que eu tava pensando em que build que eu vou gravar, velho Tantas builds que eu já fiz aqui nesse canal E eu lembrei que tinha esse arco há muito tempo atrás Que eu fiquei de gravar uma build com ele, que é o arco do atirador Só que ele tem um problema, né? Que o arco do Yumi me trouxe essa certa solução pra esse problema Que é o seguinte O arco do atirador funciona da seguinte maneira Quando você dá dano de perto, é um dano muito baixo Quando você atira no inimigo e ele tá muito perto de você Ele dá um dano muito baixo Mas de longe ele dá um dano muito mais alto e crítico Ou seja, de perto é uma porcaria De longe é as mil maravilhas Inclusive, na maioria das vezes, é hit kill E dá um dano excelente nos chefes Então, o que a gente procura fazer nas builds do Dead Cells? Muita gente fala Pô, Paulo, como é que você monta essas builds e tal? Não, não, querendo dizer que eu sou um gênio por causa das builds que eu monto Nada a ver Mas, tipo assim O que eu penso quando eu vou montar uma build? Eu penso em como eu vou utilizar Aquela arma da melhor forma Então Essa arma, ela precisa que o inimigo esteja longe Pra você dar um dano eficaz com ela Então eu falei assim Meu, eu vou levar uma coisa que empurra os inimigos Que no caso é o arco Yumi Ele meio que tem munição infinita Entre aspas Porque a munição dele sempre tá voltando Pra dentro dele, né? A recarga O arco não fica A flecha não fica presa no inimigo, né? Então quando você atira no alvo Ele volta pra você E aí, como vocês estão vendo aí na batalha contra o porteiro Eu atiro de muito longe com o arco do atirador Engraçado que o nome dele é O arco do atirador Achei meio estranho esse nome, mas tudo bem Vocês podem ver ali Que eu atiro de muito longe Quando o boss começa a se aproximar de mim Aí eu uso o arco do Yumi O arco do Yumi é mais pra afastar Os inimigos do que qualquer outra coisa Então a ideia é Atira de muito longe Se o inimigo estiver muito perto Você joga ele pra longe E aí você arregaça ele Então Se ele tá perto Ele vai pra longe Se ele tá longe Ele toma muito dano E o interessante também Que o arco do Yumi Ele causa dano crítico Quando o inimigo colide com outro inimigo Ou com a parede Então assim Na maioria dos casos Ou também Ele também toma dano de queda Tem que levar em consideração isso daí Então Se você for considerar Na maioria dos casos O arco do Yumi Ele meio que já vai matar o alvo Mas se não matar Pelo menos afasta E aí eu posso usar O arco do atirador Que vai garantir a morte Nos meus equipamentos ali Eu tô levando A armadilha de lobo Ou do urso Eu nunca sei se era do urso ou do lobo Mas é a armadilha Vocês tão vendo ali embaixo Bonitinho Pra prender a galera Ou seja Eu taco longe E jogo a armadilha Pra que se o cara tentar se aproximar Ele vai ficar preso ali E eu vou poder chumbar ele Tranquilamente E caso ele consiga passar Por essa armadilha Eu também levei A torreta pesada Que além de dar um dano bruto Aumenta o meu dano Que eu causo Quando eu tô perto da torreta E ela dá stun Ela dá um hit ali Que dá stun nos inimigos E os inimigos ficam atordoados Por um leve tempo ali Mas é tempo suficiente Pra eu poder me defender Pra eu poder me reposicionar Ou tacar ele longe Que é o que eu quero fazer Na maioria das vezes E eu tô usando uma mutação Nessa build Que eu quase não uso Na verdade eu pouco recomendo Dessa mutação Porque geralmente Você nunca tá longe O suficiente Pra ela ficar ativada Mas nesse caso Funciona super bem Que é a serenidade Ou a tranquilidade Depende da tradução Que tá no seu jogo Mas é aquela mutação ali Que tem o formato De uma cruz ali Roxa E quando você tá longe Dos inimigos Você ganha dano Você ganha dano bônus E se alguém se aproximar De você Esse dano bônus É desativado Na mesma hora Então funciona super bem Nessa build Que eu vou empurrar o cara E de longe Eu vou dar Aquele dano cabuloso Então se a galera Se afasta de mim Na hora que o arco Do Yumi Jogar o cara pra longe Eu vou ganhar O dano bônus Assim que ele Se afastar de mim E na hora que ele Bater na parede Ele já vai tomar O dano bônus Dessa minha Tranquilidade Dessa mutação Tranquilidade Ele é bem legal Pra essa build Combinou super bem Você pode usar outra coisa Mas a tranquilidade Nessa build Com esse arco Eu acho que É super válido Até porque amplifica O dano do arco Então você quer Sempre Aumentar A potência Da sua build Depois eu levei Acho que é Não é serenidade É auxílio Auxílio Tá até confundido O auxílio Quando você tá Com alguma torreta Por perto Você ganha dano Dando bônus também Ou seja Como eu vou tacar As torretas ali As duas Uma vai me dar dano bônus Aí a mutação Me dá dano bônus também E assim eu fico Muito mais forte Posso dar um dano Muito mais alto De muito longe Além da proteção E etc Então é uma build Muito focada No dano puro Mas também na segurança O único problema É que se você for parar Pra pensar Eu não tenho nenhum escudo Nessa build Eu poderia ter colocado O arco do Yumi Na mochila Trocado algumas mutações Ali pra na hora que eu rolar Eu soltar Por exemplo Usando uma mochila crática Mas eu preferi usar Dessa forma Pra testar Inclusive Se eu ia precisar De um escudo Ou não Geralmente o pessoal Que gosta de escudo Sabe o quão importante É um escudo Pra você se defender Mas nesse caso Eu falei assim Vamos tentar um negócio Diferente Vamos tentar uma Uma abordagem Diferente E assim foi A rota que eu escolhi A rota que eu escolhi Também foi Não esquecendo Da mutação Uma das mais importantes Se não a mais importante Das minhas builds Que é o desapego Ou seja Tomou um dano E ficou com 15% da vida Ou menos Você vai ganhar um shield Por alguns segundos Que ajuda bastante A você se recuperar E a se reposicionar Na batalha Ficar Bem tranquilo A sua run Quando você usa O desapego Excelente Essa mutação E como eu estava falando Eu escolhi essa rota Justamente porque Alguns chefes São mais fáceis De empurrar Do que outros Óbvio que Com o arco do Yumi Você empurra Qualquer chefe Mas Tem chefes Que tem certa resistência Tem chefes Que se você empurra Ele corre muito rápido Ainda para a sua direção Então eu escolhi Essa rota Porque eu sabia Que esse chef Em específico Eu ia poder Tocar na parede Chamar de lagartixa Né Tocar na parede Ali E o bicho Ia ficar Claramente chateado A sua laboratória Foi bem tranquilo De lidar com essa build O único problema É que eu não tenho Nenhum equipamento Para matar Facilmente Os menininhos do livro Até hoje Eu não sei o nome Dessa birosca Mas eu chamo De menininho do livro E provavelmente Vocês devem chamar Dessa forma também É um moleque voador Que está com o livro Na mão Então menininho do livro E vocês estão vendo Que é hit kill Tanto se você usa O arco do Yumi No inimigo de perto Ou o arco do atirador Você dá um dano Muito alto É muito forte Mas é uma arma Que como eu falei Você tem que montar Uma build Melhorzinha Para poder fazer isso Você pode trocar O arco do Yumi Também por aquele escudo Que quando você Dá o parry Você empurra o inimigo Para muito longe Aquele escudo Também é muito bom Nesse caso Só que você vai ter Que precisar Você vai precisar Dar o parry No inimigo E aí no caso Ele só vai empurrar Quem der O ataque corpo a corpo Em você Ataque a longa distância Não vai empurrar O inimigo Também tem A onda de negação Que você poderia trocar Por alguma das Armadilhas ali Que eu estou utilizando Mas eu gostei Da build Do jeito que ela ficou Ela está funcionando Super bem para os chefes Está funcionando Super bem para os inimigos E para mim Esse é o mundo perfeito Uma build Que eu causo Muito dano no chefe Eu causo muito dano No inimigo comum E é isso É basicamente isso Eu acho que a sinergia Perfeita é essa Você matar os inimigos Fácil E matar o chefe Fácil Quando é uma build Que mata os inimigos Muito fácil E o chefe Você sofre Para matar o chefe Eu já não gosto Muito desse tipo De build Até porque Não faz nem sentido Se você puder Pegar o melhor Dos dois mundos Por que não Mas eu senti Que o escudo Fez um pouco de falta Sendo bem sincero Em uma outra situação Eu acho que eu trocaria Algumas 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 das armas Que eu estou usando Usaria um escudinho Para poder ficar mais tranquilo Mas me virei Super bem Para quem não gosta De escudo É uma build Bem interessante Comenta embaixo O que você achou Eu montei essa build Aqui nos últimos Nos últimos minutos Ali do dia Eu falei Mano Acho que aqui Vai ser interessante Vamos explorar Essa brincadeira E eu vou tentar Fazer mais builds Nesse sentido Para me divertir mais O que você achou Comenta aí embaixo Beleza Tamo junto A gente se contou No próximo vídeo Um abraço E até mais